Boa tarde, tenho que adverti-lo que é o prerrogativo direito do senhor se permanecer em silêncio e não se manifestar e o silêncio não será utilizado em hipótese alguma contra o senhor, tá certo? O senhor, nos dias de se manifestar sobre os fatos narrados, iniciar o desejo? Não, eu gostaria antes de fazer aqui algumas considerações. O primeiro é que o meu advogado, constituído nos autos, ele comunicou em tempo hábil a V. Exª que iria fazer uma cirurgia da qual ele é um paciente... Fala mais perto aí do... Do qual ele é um paciente complicado, porque ele sofre de glicose, de glicemia. Ele teve... A liberação para a cirurgia é autorizada no dia 24. 24. Só que ocorreu a greve dos caminhoneiros e teve que ser remarcada. Então ela foi remarcada. Eu gostaria de informar a V. Exª que eu me sinto, nesse momento, com a minha defesa cerceada. Por isso que eu pedi o celular aberto. Nomear defensor dativo sem avisar réu é cerceamento de defesa. Decide o STJ. O juiz só pode nomear defensor dativo após intimar o réu para substituir advogado inerte. Caso contrário, estará cerceando a defesa do acusado. É a decisão do STJ. Então eu gostaria de pedir a V. Exª que cumprisse uma determinação legal. Até porque V. Exª não tem interesse na nulidade desse processo. Lógico, pode ser bom. Pelo menos o Ministério Público, todos nós aqui buscamos a verdade, né? E eu marcar-se. Só para esclarecimento. Porque o senhor está me apresentando meus advogados. Só para esclarecimento, esse caso se aplica quando eu não tenho advogado nenhum. Não se aplica quando tem advogado e por algum ato para evitar alguma novidade, como ocorre nesse caso. Não, não, não. Não vou discutir com o senhor como réu, né? Logicamente. Então, o entendimento já foi inclusivo, já em termos de abescorpos, já foi analisado. Não se aplica esse caso ao ato processual que demandaria, logicamente, a necessidade por algum problema para evitar alguma novidade. Diferentemente do advogado, como é constituído, como ocorreu no processo anterior, que o senhor foi intimado. E sim, era a situação. Quando eu não tenho advogado constituído. Mas o advogado constituído aqui é apenas para o ato. Não é seu defensor, é só para esse ato. Mas a razão disso, como é que eu vou... Não, não vou... Como é que eu... Como é que eu vou... Tá, o senhor vai ser o seu direito, o senhor do silêncio, isso? Eu vou... Tá, então... Eu quero deixar consignado... Já está, que nós estamos... Está noitivo. Em gravação... Está noitivo. Eu estou sendo cerceado no meu direito de defensor. Está certo, o senhor está cerceado, mas continuamos com o ato, então. Sobre os... Pode continuar, mas o senhor está tomando uma atitude. E não meia duas pessoas que eu nem conheço. É, geralmente é advogado da atitude, professor da atitude, mas geralmente em muitas vezes não estou ligação mesmo com a pessoa, não mais como é para o ato só. Não mais como é só para o ato. Não vamos discutir, olha só. Eu sou da mesma faculdade do meu pai. Olha só, olha só. Eu não vou ficar discutindo, eu sou o senhor réu aqui. Eu não vou discutir aqui. Não vamos discutir, o senhor está querendo discutir aqui. Eu não vou discutir, eu sou o réu. Mas a ligação do advogado da atitude... Eu vou fazer a pergunta... O senhor já fez... O senhor já fez... O senhor já fez... É só técnico processual, a questão não é... Não, o advogado da atitude, a partir do momento que ele é nomeado advogado, ele é advogado de quem? Tá bom. Do juiz? Estou aqui, advogado do juiz, está bom. Não, não. O senhor está falando? Não, eu sou o réu. Eu não tenho conhecimento jurídico, para isso a gente está... Não, estou perguntando a você. A gente já tinha respondido, né? Que é só para o ato, né? Para evitar a unidade, para que a pessoa não fique de estudo, é que o senhor tem advogado constituído. Eu tenho sentido, eu tenho sentido, eu sou o meu magistrado, que o ato também é procrastinatório. E tem um detalhe. É a segunda vez que faz, em seguida... Existe uma série de alegações finais, que ele precisa fazer, e também de dirigências. Você não tem que fazer nem para as testemunhas que ele arranhou lá, que vieram aqui, não chegou nem para a adiência. Se parece que apareceu nos atos da dirigência, mostrando tanta importância... Excelência, excelência, ele ficou preso na greve dos caminhonesos. Ah, não ficou na greve dos caminhonesos? É, sim, senhor. Lá no Rio de Janeiro, né? Por isso que ele chegou atrasado, não disse? Sim, tá bom. Ele está preso na greve dos caminhonesos. Bom, sobre os fatos de narrar a denúncia, tem alguma coisa que se manifestar? Eu me reservo ao direito de falar com a presença do meu advogado legalmente constituído. Tá ok, então. A reunião que teve lá no entorno do sul, que é levado, que houve uma reunião para arrecadação financeira de empresas, o senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu me reservo ao direito de exercer a minha defesa de forma legal, conforme determina a lei. Então, o que tem? Doutora? Sem perguntas. Perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas. Doutora? Doutora? Sem perguntas. Você poderia, pelo menos, haver a informação dele? Sabe, eu... Para ter uma facilidade dinâmica, como eu já antecipei naquele momento, eu estou orientando o meu cliente para responder apenas... Então, eu vou alertar, porque é maneiro. Professor, a operação? Só para lembrá-lo, se eu tenho... Adverti-lo, se eu tenho o réu de permanecer em silêncio, não se manifestar, o direito do réu, e nada disso será levado em de seu desfavor, que é o direito constitucional de permanecer em silêncio. Tem alguma orientação já de... Eu queria fazer alguma pergunta? Não sei se ele vai permanecer já a exercer esse direito ou não. Já tem uma orientação, já a prova, eu estou até deixando consignado, para que ele responda apenas as perguntas formadas pela defesa técnica, tendo em vista que o interrogatório é eminentemente uma prova de defesa. Só acostar se o Ministério Público quer fazer uma pergunta, mas fica acostando só no... Não precisa a direito exercê-lo, se... Obrigado. É, será que não vai esconder? Eu vou fazer só uma indagação. Gostaria, desculpa, excelência, só para complementar. E essa orientação não impede... Ele pode não, ele pode não permanecer, mas eu só quero postar a minha indagação. Não, perfeito. Eu só estou querendo complementar, porque naquele momento não foi consignado, agora vai ficar. Que ele, no momento propício, vai pedir, na verdade, um reinterrogatório, porque entendo eu, aí já a orientação dada pela defesa, que esses depoimentos complementares podem gerar algum fato pertinente ao próprio interrogatório dele. que ele precisa esclarecer, eu não tenho como me antecipar a algo que não aconteceu. Pode ser que não venha nenhum fato a ser esclarecido. É de importância para a defesa dele. Mas, aí eu vou fazer, no momento propício, esse requerimento. Por isso é que essa postura, nesse momento, de responder apenas a leitadas perguntas que a gente entende pertinentes, até por uma vontade própria dele, de já deixar claro algumas inverdades que foram postas. Só um... O senhor vai ficar no direito de permanecer, se eu quiser. Sobre essa reunião que houve no Rio Sul, você conhece, pelo menos, que existe uma sala lá no Rio Sul? Excelência, eu vou insistir, porque... Não, não, mas eu vou insistir, desculpe, Excelência, porque eu já estou antecipando, e tem perguntas que eu vou fazer, alguns temas que eu entendo que não tem ainda depoimentos a ser esclarecido, e eu já vou esclarecer. Então, as perguntas do Júlio seria se ele conhece essa sala lá, se ele quiser responder... É, eu estou tentando, nesse momento, a não responder. Se o senhor participou da reunião que teve lá, que está narrada na denúncia, em que houve o comparecimento do primeiro réu, solicitando valores para a campanha, se o senhor tinha contrato com a Prefeitura, quais os valores desse contrato? Se o senhor conhece os demais réus, tem alguma relação mais próxima com algum deles? Se o senhor teve... Chamou o senhor André Silva, André, conhecido como DECA, para fazer uma simulação de um recebimento de valores pela Prefeitura, de um contrato de prestação de serviço, e que foi objeto da denúncia, que fala no valor de 3 milhões, mas que teve o abatimento. Então, seria essas perguntas em tese. Passa a palavra à defesa. Obrigado, senhora. Desculpe pela forma, mas apenas para deixar claro a posição da estratégia da defesa, no momento, diante de tudo o que já foi dito aqui, desse tipo por vossa excelência. Então, perguntas feitas até que possam ser feitos um esclarecimento para a própria defesa. Então, iniciando, senhor André, esses fatos narrados na denúncia, eles são verdadeiros? O senhor teve acesso a essa denúncia? O senhor leu essa denúncia? Então, esses fatos que foram colocados em relação ao senhor são verdadeiros? Não. Não são. Ficaram perto do microfone mais alto. Não são verdadeiros. O senhor, houve um mandato de prisão para o senhor e o senhor veio efetivamente a ser preso. O senhor perguntou, como é que se deu essa prisão, na ocasião onde o senhor estava? Como é que se deu esses fatos? Foram na casa da minha ex-mulher, porque eu sou casado, mas não no papel, de corpo. E ela me ligou, eu estava em Búzios, quando ela me informou da presença da Polícia Federal na casa dela, com mandato de busca e apreensão. E não falava de prisão. Aí eu imediatamente entrei em contato com o senhor. O senhor me orientou aí, fui para o Rio de Janeiro e no dia seguinte, cheguei muito tarde, porque estava chovendo muito naquele dia. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei nervoso também com aquela situação toda, fui para o Rio de Janeiro e no dia seguinte, eu me apresentei à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Perfeito. Antes desse momento da deflagração dessa operação, o senhor foi à Polícia Federal, o senhor prestou algum tipo de esclarecimento ou depoimento em saída da Polícia Federal em Campos? Prestei um esclarecimento ao delegado Paulo Cassiano, na presença do delegado Juvan, foi um depoimento informal, ele me falou que o depo havia feito uma colaboração, que estava falando uma série de tudo que está na denúncia, ele me fez perguntas e eu respondi tudo que me foi formulado, eu respondi a ele. Seu entendimento é que esse depoimento, ele não foi registrado esse depoimento? Teve participação do seu advogado? Não, não. Fui sozinho, não teve presença, só o doutor Paulo e o doutor Juvan. O seu entendimento daquele depoimento informal é no sentido de se tivesse alguma colaboração, isso poderia gerar algum benefício ou isso não foi, você não entendeu isso? Ou nesse momento não tinha como inferir isso? Qual a sua... É muito pessoal, né? É, perfeito, é. Achei que poderia até ter um sentido de colaborar com alguma coisa, não é eu. Quer dizer, eu prestei o que ele me perguntou foi esclarecer perfeitamente a ele. Eu acho que ele não... Não sei, acho que um piano talvez houvesse uma colaboração, mas não foi dito isso. É, a pergunta é mais... O senhor, pela fé que você apresentou esse depoimento, o senhor entendeu que existia implicitamente uma colaboração, uma oferta de algum benefício em face de uma eventual colaboração? Acho que sim. Obrigado. Então, o senhor... Inícia do que foi dito aqui é... Queria que o senhor informasse em que contexto o senhor conheceu esse colaboração. Eu conheci o DECA em meados de 2012. Ele me procurou. Ele recebeu um telefonema e eu não o conhecia. Ele se identificou como sendo o DECA, perguntou se eu podia recebê-lo no meu escritório. Ele foi no meu escritório e me levou uma série de DARFs, de... São pagamentos de impostos que a empresa dele estava com pagamentos atrasados, não da prefeitura, que ele tinha créditos a receber na prefeitura, que o ex-governador Garotinho não estava atendendo os seus telefonemas. Se eu poderia intermediar um encontro, ajudá-lo nesse sentido. E eu liguei para o então governador Garotinho, deputado federal na época, e ele agendou uma reunião com o DECA, se eu não me engano, em Brasília, e o DECA foi lá expor os problemas. Eu fiquei muito constrangido até, porque na época o DECA, ele até chorou, porque ele estava em uma situação da empresa em dificuldades, etc. Então, e ele volta, sempre quando ele me procurava, ele me procurava nesse sentido, de eu tentar ajudá-lo de alguma maneira. Só. Antes disso, eu não conhecia o DECA. esse senhor André Luiz, você solicitou a ele algum recurso, alguma ajuda de campanha, eventualmente de campanha, ou valores desse senhor André Luiz vulgo DECA, ou para solicitar valores, ele lhe entregou valores? Eu nunca, não só o DECA, eu nunca solicitei ajuda a nenhum empresário, até desafio alguém que falha, eu não ia pedir, como é que eu vou pedir alguma coisa de, principalmente recurso para uma campanha, eu nunca fiz esse tipo de coisa, nunca, nem entregar valores, isso aí é zero, não tem. Em relação ao senhor Antônio, e o governador Antônio Garotinho, como conheceu, de quando vinha, quando conheceu o senhor Antônio Garotinho, em que contexto? Eu conheci, até então, acho que era campanha de vereador, isso em 1984, 83, eu não me recordo bem, através de um amigo em comum, que era um amigo com uma pessoa que era ligada, gostava muito dele, que era o senhor Paulo Pereira Nunes, já falecido, foi aí que eu conheci o, então, o governador Garotinho. Em anos anteriores, para 2014, o senhor participou de alguma campanha eleitoral do senhor Antônio Garotinho, de comitê, ou de alguma, ou de campanha, o senhor já falou que nunca solicitou, mas, responsável pela parte financeira de alguma campanha, especificamente, antes de 2014, porque eu vou fazer perguntas em relação a 2014? Não. Em relação à empresa macro-engenharia, que também é citada na denúncia, qual é a produção, qual é o trabalho desempenhado por essa empresa macro-engenharia? A macro era uma empresa de construção civil, para serviços de construção civil, eu fui sócio da macro, durante o período de 2006, se eu não me engano, em 2007, me retirei por motivos pessoais, mas continuei, era diretor técnico, continuei responsável técnico pela empresa. Em 2015, logo após as eleições, terminando em 2014, foram as eleições, em 2015, início de 2015, eu me retirei da empresa, continuei como responsável, mas não mais frequentava a empresa, fiquei como responsável técnico dela, porque ela tinha várias obras em andamento, até meados de 2016, quando eu também deixei de ser responsável da empresa, e me afastei totalmente do tudo. com a engenharia, chegou a ter uma doação para campanhas eleitorais nos anos de 2012, relacionada à reeleição, à candidatura da senhora Rosinha, e em 2014, em relação à campanha do governador Garotinho, ela chegou a fazer? Ela fez doações no ano de 2012, e no ano de 2014, se eu não me engano, em 2014, foi feita, no ano de uma coligação do PR, com outro partido. Essas doações, foram, devidamente, contabilizadas, informadas, seguiram as normas incidentes na época? Eu não conheço bem, mas tem um percentual de faturamento, de doações e tal, mas, acho que tudo foi contabilizado. Foram informadas, devidamente informadas. A empresa Macro, prestou serviços para a Prefeitura de Campos? Prestou. Em que período? Em que período? De 2009 até 2016. Que tipo de serviço era esse? De condição civil, de modo geral. O senhor tem conhecimento, em algum momento, da suposta exigência de repasse da ordem de 10% sobre os contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e as empresas prestarem o serviço? Não. Foi solicitado ao senhor, enquanto representante, responsável técnico da empresa Macro, em algum momento, que fosse dado um percentual a quem quer que seja? Não. louca. Em relação, aí já especificamente, no ano de 2014, eu tenho uma campanha do ex-governador tentando, em 2014, o governo do Estado. de que forma o senhor, o senhor participou do ex-governador de campanha do senhor Antônio Garotinho nessa disputa de 2014? Qual foi a sua participação? O senhor, considera que o senhor era um coordenador financeiro, como eu dito na denúncia? Não, como... Eu nunca mexi com dinheiro, nunca solicitei ajuda a empresário nenhum. em 2014, o ex-governador Garotinho, ele era deputado, candidato a governador do Estado. Eu, em 2011, a Macro, ganhou uma obra, foi a urbanização da Avenida do José Carlos Pereira Pinto. Era uma obra grande, nós tínhamos muitas reuniões, e foi quando eu me aproximei mais do então governador Garotinho. E ele adquiriu uma certa confiança em mim, por tudo, eu já o conheci há algum tempo, ele me pediu, se eu podia ir para o Rio de Janeiro, ajudá-lo na campanha. E lá eu comecei a participar da campanha, foi, acho que, meados de junho, que eu fui para o Rio, comecei a ajudá-lo com candidatos, dificuldade que os candidatos tinham de material de campanha, enfim, esse tipo de coisa. Mas nunca pedia a empresário nenhum dinheiro, isso nunca teve. Quem seriam as pessoas? Existia uma divisão de tarefas, nesse comitê de campanha, especificamente, existia um cargo de coordenador financeiro? Não. Existia um tesareiro do partido, mas cargo de coordenador não tinha. A campanha, inclusive, era uma coisa muito mutuada, não tinha cargos, funções. Mas você participava de reuniões onde se tratava esse assunto, especificamente, doações de campanha? Não. Você vai doar tanto, não precisa de tanto? Não, não tinha isso. quem seria responsável, então, por procurar, por solicitar doações, ou quem você imagina que seria a pessoa responsável por isso? Teria uma pessoa responsável por isso? O próprio candidato acho que procurava recurso, os amigos, os candidatos a deputado, uma pessoa muito próxima a ele, que era o deputado Geraldo Pudim, também procurava, o Pudim tinha um local lá no Rio Sul, ele ficava muito lá, ele estava em campanha, e os próprios candidatos, né, ficam buscando recurso, ficam buscando pessoas que possam ajuda, fazer ajuda de campanha. No final da campanha, o senhor servidor chegou a mencionar a questão de uma reunião, no final da campanha de 2014, era de conhecimento geral, dificuldades financeiras enfrentadas, no final da campanha, para se pagar os fornecedores da campanha, ou não era, ninguém conhecia, ou... Todo mundo conhecia as dificuldades de campanha, né, porque você tinha que ter material, e não tinha material, e o senhor, todos sabiam ali das dificuldades que se passaram. Especificamente dessa reunião que foi citada também, que é mencionada na baníquia, o senhor ficou responsável por convocar para essa reunião? o governador Garotinho pediu, disse que estava com dificuldade de recurso, que ele precisava juntar algumas pessoas que pudessem ajudá-lo, e que ele tinha selecionado umas pessoas para fazer tal ajuda financeira, e daí ele separou lá uns nomes e pediu que eu convocasse as pessoas, eu não tenho intimidade com vários deles, para marcar uma reunião desse tipo, pedir ajuda financeira, não faria isso. E aí eu tenho um amigo, eu tinha obras em consórcio com ele, que é da empresa Dorolumen, Maurício, e o Maurício tinha conhecimento, porque eles sempre trabalharam com obra pública, eu trabalhei em alguns períodos, outros não, então ele tinha mais conhecimento com as outras pessoas. Eu pedi que ele avisasse aos outros que o então governador estava querendo uma reunião, e ele passou para os outros e foi feito assim, foi feita a reunião, mas em um momento liguei para alguém para marcar nenhum tipo de um corte. O senhor se acorda se o colaborador André Luiz participou de toda a reunião, foi convidado para essa reunião? Eu quando estive aqui na delegacia da Polícia Federal, o doutor Paulo Cassiano me... Eu vou até pedir, como foi um termo informal, eu vou pedir que você não informe nem o conteúdo desse termo, porque, ao meu modo de ver, eu queria até que fosse mencionado isso, mas assim, a pergunta é bem clara, só para ficar claro, para não entrar no que foi ou não informalmente falado num depoimento em que o advogado não participou, só por conta disso, então assim, gostaria que respondesse, se o senhor André Luiz participou dessa reunião, se o senhor se recorda, se em algum momento, se foi convocado... Ele não perguntava que ele havia participado dessa reunião, porque ele não foi convocado para essa reunião, ele não foi chamado, tanto que no depoimento lá, ele diz que recebeu um telefonema de Dinalva, 14 horas, e que chegava às 18h, a entrada dele no Rio Sul, se eu não me engano, eu lia na denúncia, ele entra às 12h30 no Rio Sul, ele não foi convocado, ele me procurou no Rio Sul, por acaso, no dia que havia a reunião, me procurando, que ele estava de novo, que ele estava com dificuldade, que ele tinha vários créditos a receber da prefeitura, se eu poderia ajudá-lo para conversar com o então governador para recebê-lo. Eu falei que era um dia complicado, que havia uma reunião e tudo mais, mas que tentaria, a hora que o garotinho chegasse, eu tentaria marcar para recebê-lo. E foi isso, ele não foi chamado para a reunião. Durante a reunião, quem abriu a reunião foi o Geraldo Pudim. Em nenhum momento eu falei da reunião, o Pudim disse que eu falei, eu não conheço de política para dar dados de avaliar, fazer uma avaliação política. E o Pudim é que abriu lá, conversou com as pessoas e disse das dificuldades que estava havendo. Em determinado momento da reunião, o Pudim saiu da sala e quando retornou, retornou com a presença do DECA. Na realidade, o DECA não participou da reunião toda. Ele entrou no meio da reunião por que motivo? Aí cabe ao Pudim e enfim, foi dessa maneira. Nesse momento, nesse período, a empresa macro possuía créditos não pagos pela Prefeitura de Campos? Nesse período, na mesma período da reunião? Possuía. foi insinuado nessa reunião de alguma forma que os créditos seus ou que outros empresários que possuíam créditos e que estavam nessa reunião somente seriam liberados em troca de doações eleitorais? Não. Isso nunca foi feito. Isso... Tanto que as pessoas, todas as empresas terminaram com... Acho que o governo, depois eu me afastei, mas todas elas ficaram com muito crédito. Eu acho que não receberam porque o município veio com perda de royalties e dificuldade financeira. Mas nunca essa maneira de contribuir. Isso não, porque acho que, inclusive, todas elas contribuíram para a campanha. Então, acho que não houve esse tipo de coisa. Então, excelente. Até explicando, eu vou me encaminhar para os conhecimentos e perguntas finais, porque tem vários pontos que eu entendo que devem ser esclarecidos após a colheita final da prova de defesa que pode, não por acaso, o interrogatório dos réus passou a ser ao final com as alterações do quadro de processo penal. Então, já encaminhando para os esclarecimentos finais, o que o senhor atribui, as inverdades informadas pelo que o senhor falou aqui, se o senhor imagina porquê se ele poderia ter sofrido algum tipo de pressão ou o que o senhor sabe dizer? Não sei, eu falo aí que ele sofreu pressão, eu acho algumas coisas bizarras que ele fala, principalmente essa questão de caixa d'água, uma torneira, eu não tenho esse tipo de linguajar, de falar ou ameaçar ou pedir dinheiro, eu nunca fiz isso, como eu acho que se quiserem procurar, duvido que algum empresário diga isso, que eu pedi qualquer tipo de ajuda, eu sempre ajudei a ele a fazer um encontro com o governador, quando ele passava lá pelos momentos difíceis, mas jamais pedir dinheiro que ele tinha que ajudar, eu não tratava desse tipo de coisa com ele. Uma pergunta, senhor Neu, por isso, desse processo, por sua vida pessoal, por sua saúde, diante da sua história, e algum esclarecimento que o senhor queira complementar o seu interrogatório nesse momento? Eu gostaria de pedir ao excelentíssimo juiz da possibilidade de fazer uma careação com o Geraldo Pudim e com o Deca principalmente, porque eu acho que isso é uma coisa que marca a vida da gente, minha mãe tem 90 anos, isso afeta a vida das minhas filhas, eu sou empresário em Campos, tenho empresa desde 1980, construí vários prédios, fui presidente do Sindicato da Constituição Civil, eu jamais passei por uma coisa dessa, me afastei, não por, quando acabou, várias eleições em 2014, me afastei disso, porque, eu achava, quando eu fui para o Rio de Janeiro, ainda imaginava, eu nunca tinha participado de uma coisa dessa, ainda me imaginava que as pessoas, não por parte do candidato, mas que houvesse alguma ideologia ainda das pessoas, mas eu vi que as pessoas só estão ali em busca de, de alguma vantagem, de cargo da frente, enfim, eu fiquei tão enojado com aquilo tudo e que eu me afastei disso, até fiquei muito surpreso quando veio essa denúncia, mas eu gostaria de realmente ter essa oportunidade de falar frente a frente tanto com o Deca, quanto com o Pudim, porque são muitas inverdades, entendeu, muita, eu não sei o porquê disso. uma pergunta pelo Thiago Adorio, se não tem alguma, ninguém, está ok, só para assinar, pode ser rápido, sentindo que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, o direito constitucional que lhe é conferido e nada, o silêncio, em momento algum, será usado quando o senhor pode ser algum, tá, esse é o direito da senhora. Ok. Algumas perguntas aqui. A senhora conhece o 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 Carlos Rodrigues. Ô excelência, eu vou seguir a orientação do meu advogado e o meu silêncio não será porque eu não quero prestar o meu depoimento, eu quero e vou no momento oportuno que ele estiver presente. toda pergunta que o senhor fizer, o meu advogado não está presente. Então, ok, mas, por que maneira, eu vou postar algumas perguntas, como fiz em outras situações também aqui. Normal, direito da senhora. Peraí. Oi, estava gravando. Estava gravando. Com relação ao réu Ney Flores, ao réu Tony Carlos Ibeiro, Fabiana Alonso, Tiago Adói, qual relacionamento com ele o senhor tem a dizer? Vou adotar a minha resposta só para isso, só para quero dar o meu depoimento com o meu advogado presente. Tá ok, só esclarecendo que os advogados da senhora constituída estão aqui. Me desculpa, mas o meu advogado disse que é cerceamento de defesa porque eu não conheço o advogado nativo, não tive nenhuma relação com ele e não fui citada pessoalmente. Tá, a senhora foi intimada pessoalmente para o ato e também não está presente o advogado porque já foi tomada decisão e mantida pela Tribunal Regional Eleitoral de que entendeu-se protelatório, procrastinatório a segunda audiência que não comparece e por causa disso foi continuada a audiência até porque na audiência passada nas testemunhas arroladas pela advogada senhor e no réu ele sequer compareceu no momento dos depoimentos demonstrando o caráter protelatório por isso que está sendo entendido como a postura dele e o processo não irá parar logicamente respeitando o direito da resignação e dos recursos normais que toda essa parte tem e o direito também da senhora permanecer em silêncio logicamente é o direito da senhora. Diante da negativa eu passo a palavra ao ministério para o ministério se pergunte doutores tenho uma pergunta doutor doutores doutores se pergunte está ok está podendo terminar que não tinha gravado só alertá-lo do direito de permanecer em silêncio e que esse silêncio não será levado em seu desfavor em momento algum está ok bom sobre se faço na rada de denúncia o que o senhor tem a dizer? Boa tarde excelência boa tarde a todos eu queria abrir minha participação em primeiro lugar dizendo que eu exerci diversos cargos públicos na cidade de Campos diversas administrações municipais sempre pautei minha conduta com impessoalidade transparência conforme a constituição e também extraei muito pela primeira vez está passando por essa denúncia que eu jamais imaginaria que podia surgir contra mim sim mas sobre os fatos que são imputados ao senhor da participação da sua conduta o que o senhor tem a dizer? são verdadeiros? são inderídicas elas não procedem em hipótese alguma tá ok o senhor trabalhou na prefeitura deste município durante a gestão somente da segunda reda Rosângela Rosinha? não eu trabalhei na prefeitura de campo com Sérgio Nendes trabalhei com o doutor Arnaldo França Viana trabalhei com o Garotim e trabalhei com a Rosinha e sua função era de? no governo da Rosinha no primeiro mandato exercer o cargo de secretário de controle no segundo mandato uma parte foi como secretário de controle uma outra parte aliás uma parte como secretário de governo uma outra parte como secretário de controle e nessas funções você tinha a função de 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 liberar de autorizar o pagamento enviar para o setor responsável pelo pagamento dar o ok como é que? olha excelência como já tive até outras audiências aqui com o senhor em outros casos há uma confusão secretário de controle a função dela é cuidar do orçamento do município cuidar das auditorias e das prestações de contas ao tribunal de contas então ela não tem a competência para emitir pagamento os processos que são emitidos para a secretaria de fazenda eles são analisados em alguns quesitos por exemplo se está devidamente assinado o serviço prestado por quem de direito segundo se o secretário fez a solicitação do pagamento terceiro se as certidões que tem que constar nos autos do processo estão negativadas ou não e também em caso de obras de engenharia tem um documento que as empresas são obrigadas a entregar chamada ARP e que também é verificado em caso de encerramento de obras é verificado o atesto final da obra para encerrar o processo então tudo ok preenchido tudo ok remitido para a secretaria de fazenda que é o órgão competente de pagamento e essa ordem cronológica de apresentação como é que é essa ordem tem alguma escolha tem alguma indicação algum privilégio nessa nessa distribuição nunca teve privilégio embora as pessoas quisessem isso como eu disse a vossa excelência eu sempre voltei pela impessoalidade eu não misturo as coisas apesar da gente ser conhecido na cidade a nossa única preferência que tinha muitas vezes era o mandato judicial processo na área de saúde e processo na área de educação o seu relacionamento da prefeitura era diretamente com a senhora prefeita ou com o secretário de governo então no final e antes deputado federal o primeiro real Antônio Garotinho sempre foi com a prefeita vou lembrar que o Garotinho passou dois anos na Rádio Mancheque no Rio de Janeiro não morava em Campos e depois quatro anos em Brasília como deputado federal Garotinho só se esteve presente no governo nos dois últimos anos do governo da prefeita Rosinha essas afirmações que ele mantinha contato com o senhor que tinha que existia um laptop que ele abria e vinha que o pagamento fazia contato isso não procede de hipóteses alguma não era feito contato para o senhor liberar a verba libera o pagamento qualquer pessoa que me conhece sabe da minha conduta o senhor conhece o senhor André Luiz o Deca conheço ele tinha contato com ele lá dentro olha eu conheço o André desde as eleições do doutor Arnaldo Viana no ano de 2000 e sempre tinha um bom relacionamento com ele nunca tinha nenhum tipo de problema mas nunca misturei as coisas sempre tratei seja André seja João seja Pedro de forma impessoal qual o seu nunca já te levou problema já chegou você levar problema da prefeitura geralmente não recebia que estava dificuldade geralmente os empresários eles sempre procuravam quando procuravam não era tão acido assim procuravam para a questão de saber de suplementação de verba isso se deu mais nos dois últimos anos de governo quando tivemos uma queda brutal de receita que o senhor acompanhou me lembro bem daquela audiência que nós tivemos aqui da saúde o senhor também se lembra e que nós perdemos a principal receita do município que representava 70% da receita do município isso trouxe um transtorno na administração como um todo em todos os setores o seu relacionamento com o senhor Antônio Carlos Ribeiro nenhum não contato com ele conhecia esse eu praticamente não tinha contato não conhecia vi eu acho umas duas vezes ou três vezes com o Thiago Adóia o Thiago Adóia conhecia alguma vez você te levou alguma questão da firma que o senhor devia alguma questão eu não fui secretário tinha um valor e débito que tinha de repasse essa questão excelência eu sempre fui uma pessoa transparente de posição firme jamais aceitaria qualquer tipo de intervenência de quem quer que seja eu sempre fui uma pessoa limpa uma pessoa transparente e assino de tudo eu sei que sou uma pessoa temente a Deus eu sou uma pessoa temente a Deus eu não faria nada que pudesse agradar meu Deus é só daqui na rara denúncia da reunião que houve no Rio Sul o senhor tem conhecimento nenhum conhecimento conhece essa sala lá nem nunca não tive nenhum contato nada disso até porque excelência eu tenho um sogro que tem com 96 anos com Alzheimer e tem uma sogra de 94 anos e uma mãe com 95 anos eu tenho que mais dedicar a minha família do que estar saindo daqui eu tinha minhas obrigações familiares e profissionais eu não tinha tempo de sair da prefeitura para ir passear em qualquer lugar seja no Rio ou em Brasília ou em qualquer outro lugar com relação o senhor Antônio Carlos Ribeiro e o Fabiano Alonso tem algum conhecimento deles? tinha um contato com eles? Antônio Carlos o que? Antônio Carlos Rodrigues e o Fabiano Alonso não nenhum contato com eles conhecia de nome na prefeitura alguma coisa? nunca tinha visto falar esses contratos da UORC e o senhor se lembra se recorda do que que se tratavam? se eram contratos de manutenção? olha o contrato principal da UORC era o contrato de manutenção da rede física de educação esse era o principal contrato que eles tinham com a gente esse contrato ele era executado ou com verbas dos Reuters ou com verbas do Fundeb dependia muito porque na aplicação do Fundeb o grosso desse recurso é aplicado na folha de pagamento do servidor da prefeitura e também existe uma conta que tem que se fazer que o município tem que aplicar 25% que arrecada em educação então isso de acordo com a execução orçamentária e financeira nós íamos verificando se podia usar ou não o Fundeb para pagar o contrato da UORC mas grande parte do contrato da UORC foi pago com o recurso dos Reuters e petróleo sim esses de recurso do Fundeb já estariam praticamente previstos não haveria nenhum tipo de motivo para o prazo a gente não tem que prever a receita a receita é uma coisa que o nome está dizendo é uma previsão então nós não poderíamos garantir porque eu tinha que aplicar na folha de pagamento já que não podia aplicar Reuters na folha de pagamento o senhor se recorda o porquê dos processos da UORC terem caído em exigência na Secretaria de Controle impossível lembrar isso mas não foi só a UORC com certeza com a exigência com certeza muitos outros processos caíram em exigência por exemplo muito comum o problema de reerrar em processos o que é reerrar uma reerratificação ou de valor ou de prazo e aí tinha que ser submetido a procuradoria para apreciação da legalidade disso uma vez estando legal ele era dado prosseguimento o processo ia para o setor de contratos para se fazer o termo aditivo e publicar o extrato do contrato e ele costumava procurar o senhor em ambas as secretarias ele e outros procuraram mas eu sempre atendi com muito respeito todo mundo sempre sabendo separar uma coisa da outra a relação ali não é pessoal é a relação institucional eu representava uma instituição a prefeitura é coisa pública não é pessoal como era a forma de informar ao empresário tinha o protocolo aberto nos horários normais para prestar informação nos andamentos todos os processos circulam através do sistema da prefeitura então ele teria acesso ao processo teria em qualquer secretaria o sistema online em todas as secretarias isso esse haveria algum tipo de despacho nesses processos na secretaria de controle que informassem qual seria o motivo do não encaminhamento à secretaria de fazenda é porque quando tinha exigência ele tinha que voltar à secretaria de origem ele vinha expressamente com a exigência a ser cumprida a falta a certidão isso era funcionário que fazia mas ele era remitido não só da secretaria de obra mas qualquer secretaria voltava à origem da secretaria sim e nesses contatos que o senhor tinha com o André ele falava o que para o senhor geralmente o que eu já falei aqui eles pediam a questão de suplementação de verbo e as vezes queriam jeitinho comigo não tinha jeitinho mas as questões dos pagamentos que ele pagamento não era na secretaria de controle sim é porque ele alega que alguns processos alguns procedimentos administrativos ele alegou ele alegou equivocadamente porque pagamento nunca foi na secretaria de controle sim pagamento não é na secretaria de controle mas a conferência do procedimento não é só conferência as vezes tinham outros problemas de 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 chegou lá sem assinar teria que voltar porque que está sem assinada são outras não era só essa questão de 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 no caso dele haveria também essa questão de eleição qualquer um não sei por que o garimbal André qualquer um passou por problemas dessa natureza porque isso é uma administração do tamanho da prefeitura com o aporte de recursos que a prefeitura tinha com o volume de obrigações da prefeitura era impossível não ter problema com um filho você tem 4 ou 5 filhos são iguais? não são um vai dar um problema vai dar outro assim os processos também ter personalidade jurídica própria não, eu estou querendo saber apenas com relação ao procedimento interno mesmo sim, eu estou explicando né que eram os problemas naturais geralmente era o problema de re-ratificação que era o problema mais comum dos processos entendi mas não tinha uma rotina de apontar no procedimento qual seria a exigência se estivesse sim, o setor competente devolvia o processo explicando o que estava faltando para a secretaria de origem poder complementar as informações para que o processo pudesse dar procedimento o setor competente seria qual? o setor setor de pagamento secretaria de controle de pagamento de conferir material de pagamento na verdade nunca teve pagamento lá não, sim isso que eu estou perguntando o senhor falou que e o senhor era o secretário sim o senhor não tinha nenhuma ingerência sobre esses procedimentos com relação a impossível porque era em posição de rotina não, não era funcionário de carreira que tocava esse setor e estão lá até hoje no atual governo não foram pessoas escolhidas por mim não, já estavam de gestões anteriores como eram pessoas que sabiam fazer o serviço continuar fazendo e estão até hoje fazendo o senhor nunca teve exatamente algum tipo de controle uma planilha algo do dinheiro com relação aos procedimentos não, não senhor não, não senhor essas outras sociedades empresárias que também tiveram problema de pagamento também nenhuma delas tinha algo previsto pelo Fundeb não algumas obras da educação sim mas muito pouco os empreiteiros muito pouco esses pagamentos não eles não ocorreram de forma normal ocorreram o problema excelência é que a senhora imagina a senhora ganhar mil reais passar a ganhar trezentos reais como é que a senhora sobrevive da noite pro dia foi isso que aconteceu na história do petróleo eu falei isso aqui na outra audiência nunca houve um contra-choque do preço do barril do petróleo foi de 115 para 29 dólares isso arrebentou todo mundo como a atual administração está sofrendo a mesma consequência que nós sofremos o senhor assumiu a secretaria de fazenda em que momento? no final de 2011 com um período interinamente com um pequeno período o senhor no segundo mandato então o senhor não assumiu a secretaria de fazenda ficou sendo controle o senhor ficou sabendo sobre o cancelamento de empenhos ao final do mandato esse último mandato olha foram feitos de serviços que não foram executados para que a gente pudesse ter orçamento para pagar serviços que foram executados sim mas algum desses tinha um processo que o serviço havia sido executado não me lembro mas que por questão de supostas as exigências o empenho foi cancelado não me lembro como que a secretaria de controle ela tinha como era o controle da ordem dos procedimentos para serem encaminhados à secretaria de fazenda na medida que eles iam chegando eles eram sendo verificados se estava tudo correto e eram mandados para a secretaria de fazenda e quando cai em exigência e a exigência é cumprida voltava como? em que posição? de acordo com os processos que chegavam na secretaria de controle eles entrariam numa fila novamente? normal mas como era feito esse controle? porque eu imagino que deviam ser muitos de chegada de entrada no sistema sim mas assim são vários funcionários trabalhando existe alguma planilha para saber exatamente qual era essa data? eu saiba não não sem mais excelência antes de passar a defesa e queria ter a palavra afinal só três esclarecimentos que ele fugiu rapidamente em relação a licitações se eu tinha algum conhecimento fazia parte você sabe se as estações eram arrumadas ou eram feitas pelas todas eram de acordo com o a lei que a gente tem visto muito muita notícia que saiu hoje na Vajato que deu outras coisas só para saber aqui acontecia então de forma normal e essa questão que foi levantada que tinha com os sindicatos dos empreiteiros que tinha os construtores dos empreiteiros que tinha essa questão do direcionamento de licitação que distribuiu a obra eu desconheço isso totalmente essa questão que também eu não tenho nenhum vínculo com o sindicato seja ele qual for pela testemunha Joaquim Cacho isso aí é excelência total desconhecimento a questão de 10% não sei de nada qual o seu por último só para terminar aqui rapidamente qual o seu engajamento na campanha na última campanha da eleição de prefeito em favor do grupo como é que é seu engajamento político fora do meu horário de serviço fora do seu você estava engajado na campanha só isso eu participava sim gravou até um áudio nesse livro sim participei não só dessa campanha participei da campanha de Sérgio Mendes de Arnaldo Viana de tantos outros sempre participei eu tenho uma vida pública conhecida na cidade de longa idade ok a defesa e política tem que separar as pessoas falam assim esse é o ano político não existe ano político existe ano eleitoral eu sou formado em ciências sociais então as pessoas confundem um pouco uma coisa com pergunta então a defesa boa tarde professor eu quero pedir perdão se eu me parecer repetitivo em algum momento ou reperguntar alguma coisa que já tenha sido perguntado pelo juiz ou pela promotoria mas eu peço que o senhor responda assim mesmo porque quando a gente elabora as perguntas a gente não sabe o que o promotor vai perguntar o que o juiz vai perguntar então pode ser que eu repita alguma coisa inicialmente eu gostaria de perguntar sobre como aconteceu a sua prisão o senhor se recorda desses fatos do dia da sua prisão do momento que o senhor foi preso lembro muito porque me marcou muito imagina passar por uma experiência dessa natureza eu tinha dormido a casa do meu sogro que minha esposa é filha única nós não temos condições de pagar acompanhante somos nós que estamos cuidando dele e fui a padaria comprei pão você vai ser objetivo se a gente vai um dia da prisão um ato processual não é sobre os fatos eu vou responder a pergunta silêncio mas aí eu cheguei quando eu cheguei no meu apartamento terceiro andar me deparei com três policiais federais dizendo que tinha mandato de prisão de busca e apreensão melhor dizendo de busca e apreensão eu perguntei a ele se eu poderia ligar para a advogada para acompanhar a busca e apreensão ele falou que não estava havendo operações simultâneas em outros lugares e não podia vazar a operação entraram na minha casa vistoriaram tudo no final perguntaram se eu tinha arma eu disse que não pediu para levantar o colchão onde eu durmo e não foi encontrada arma nenhuma e no final ele virou e falou assim você pega uma multa de roupa e se levar eu achei estranho eu falei então eu vou ser preso ele falou só está preso aí me entregou um papel que não dizia o motivo da minha prisão fui levado para a polícia federal não fui ouvido na polícia federal e saí de lá sem saber o motivo pelo qual estava preso então foi lido para o senhor e apresentado um mandado de busca e apreensão não foi lido não foi nada e o senhor se recorda o que dizia esse mandado de busca e apreensão não me lembro não vossa excelência o processo da página 120 se encontra aí acho que deve ser o primeiro volume não é a parte da denúncia não porque tem a cópia aqui é onde consta o mandado excelência eu gostaria de perguntar para ele se ele confirma que o mandado foi aquele que está na página 120 do processo posso apresentar a vossa excelência que eu imprimi do arquivo que foi encaminhado pelo próprio cartório é esse aqui acho que a apreensão na casa de Soledino 645 645 então vossa excelência pode por favor é esse que consta aí o senhor vossa excelência pode mostrar para ele pedir para ele confirmar é o mesmo é o mesmo então é verdade o senhor aqui o mandado de busca diz o que tem que ser que tem que ser apreendido na sua casa eu me lembro não quiser virar tudo na minha casa então o senhor disse que foi oportunizado o senhor falar com a sua advogada ou com qualquer advogado não ele só permitiu entrar em contato do advogado na hora que eu estava dentro do camburão da polícia federal indo para a polícia federal então no momento que a polícia chegou na sua casa bateu na sua porta o senhor já encontrou lá não sei não foi oportunizado que o senhor chamasse o senhor advogado para acompanhar a busca de prevenção na sua casa eu tentei ele falou que não podia porque estava tendo operações em outros lugares mas o senhor manifestou o desejo então a gente pode se acompanhar o senhor já foi objeto de habeas corpus é um momento de defesa do meu cliente não, não já foi passada até a situação não estamos falando sobre os fatos ele está falando sobre os fatos da radenúcia mas eu preciso fazer essas perguntas de um ato processual que já foi objeto de apreciação nos instâncias superiores então já está realizado mas ele está voltando estou vendo muito sentido se de fato isso aconteceu existe até um direito que foi respeitado e até algo para se apurar então data máxima eu... mas a fase foi... uma coisa objeta a necessidade da prisão que foi o objeto de uma das corpos outra coisa é um procedimento que remonta aos tempos talvez aí tempos sombrios do país que foi reavivado não, doutor não, doutor não, doutor 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 tem nada aqui que foi mandado pegar todos os objetos é para... era... existe... não, doutor não, não é que está falando do advogado está falando que não sabia o que era para pegar aparelho de telefone computadores e tudo mais pendrive qualquer outro objeto que possa interessar ele tem que realmente revistar tudo é a ordem foi claro nesse sentido sim, silêncio isso nunca foi levantado isso nunca foi levantado foi sim isso na defesa ele está alegando está alegando nunca alegando depois de meses isso nunca foi alegado ele foi preso a senhora teve várias audiências aqui tivemos várias sim, não era realmente uma alegação foi feita a defesa foi feita a defesa foi mencionado isso na defesa dele nunca foi essa questão levantada é é é porque também é muito fácil a gente falar e falar o que fez é querer o senhor se recorda o nome do policial que esteve na sua casa não não quando os policiais se apresentaram o senhor eles não disseram que o senhor seria preso não, não, não eu acho estranho quando ele pediu que eu pegasse uma multa de roupa para levar aí eu falei você é preso ele falou o senhor está preso eu tomei um susto aqui nesse mandato de busca e apreensão da página 120 que o senhor deu uma olhadinha aí aqui está dizendo realmente que buscar e aprender aparelhos de telefone celular computadores mídias, pendrives documentos de qualquer objeto que possa interessar a ilustração dos crimes descritos, enfim foi apreendido algum celular do senhor? não computador? não pendrive? não, porque eu não tinha eu não tenho em casa você não tem computador em casa? não, não tenho nem tablet? desculpa a expressão eu sou um resistente analfabeto digital tablet o senhor tem? não nunca tive celular tem seu celular tem whatsapp? não isso é fato que eu trovo eu estou tendo o estado das diligências aqui sim excelência as diligências vão comprovar apenas porque a gente está a partir para o outro lado aqui que não está nos fatos a gente talvez o momento seria para fazer então o senhor já me disse que o momento que o senhor foi foi só tomou a ciência que o senhor seria preso quando já estavam já tinham terminado a busca e a apreensão certo? e o senhor recebeu um mandado de prisão? eu não me lembro se ele me deu um mandado de prisão deu sim mas não dizia nada vossa excelência pode por favor verificar as páginas 119 dos autos o mandado de prisão preventiva não pode mostrar para ele por favor só para confirmar se foi esse o mandado foi assinado por mim esse mandado é vossa excelência pode eu posso pedir para ele ler o mandado é tão curtinho são umas 5, 6 linhas são 5, 6 linhas excelência é rápido pode ler aí para confirmar é meritíssimo juiz substituto legal da 98 zona eleitoral Glaucia N. Silva de Oliveira designado na forma do ato GPTAL 516 de 2017 manda a autoridade competente em cumprimento ao presidente extraído dos autos do processo acima referenciado prender onde se encontrar recolhendo a disposição deste juízo o réu acima qualificado eu chefe do cartório digitei o presente que segue assinado pelo juiz eleitoral aí logo aqui assim eu tenho o número de inquérito número de protocolo não estou vendo o número de processo nem está escrito o processo aqui embora esteja mencionado aqui no texto do mandado e a sua qualificação então o senhor sabia no momento que o senhor foi preso por que o senhor estava sendo preso? Pode ser alguma foi dito para o senhor por que o senhor estava sendo preso? Esse mandado foi lido para o senhor? Não, não foi lido não aí foi oportunidade do senhor levar algum pertence pessoal? Não ah, foi uma camiseta uma bermuda e um chinelo e o documento entregue já confirmei são aqueles que a gente já acabei de ler inclusive o senhor recebeu mais algum documento além dessas duas páginas no dia lá da busca e apreensão o mandado tem outro documento a não ser esses dois já que os fatos a princípio segundo o Ministério Público se deram dentro da Secretaria de Controle o senhor tem conhecimento de por que teria sido feita uma busca e apreensão dentro da sua residência e não a Secretaria de Controle ou não a Secretaria de Fazenda? Tenho a mínima ideia não tenho nem como julgar isso o senhor tem ciência de alguma busca e apreensão tendo sido feita dentro do controle da Secretaria de Controle e Orçamento? Nem quando eu fui secretária nem quando eu deixei de ser secretária e o senhor soube de alguma busca e apreensão feita na Secretaria de Fazenda porque assim em tese os documentos que mencionados pelo Ministério Público tudo deveriam estar nas secretarias a gente tem que dizer alguma vez o senhor leu documento para casa documento da Secretaria pode ser alguma é uma busca e apreensão feita quase um ano depois o senhor sabe por que não te disseram não te pediram nenhum documento específico depois do do encerramento do governo Rosinha Garotinho o senhor foi exerceu algum outro tipo de mandato público não não uma nomeação não já na delegacia o senhor foi ouvido por algum delegado no dia que o senhor foi preso não fui ouvido pelo delegado apenas fizeram uma fotografia minha e compareceu lá uma pessoa dizendo que era médico dizendo que estava fazendo o papel do EML e aí me fez umas perguntas se eu tinha alguma mancha no corpo se eu tinha alguma cicatriz alguma tatuagem foi a única coisa que eu tive e nem lá na delegacia então informaram o senhor o motivo da sua prisão não informaram nada forneceram algum documento ao senhor na delegacia dizendo do que não nenhum nós ficamos no pátio da delegacia quase três horas sem nenhum tipo de informação ou esclarecimento quanto tempo o senhor ficou no pátio quase três horas aí após essas três horas foi feito o que? nós fomos recambiados para o presídio lá de Guaruj e ficamos lá até quase seis horas da tarde sem nenhum tipo de informação E o senhor poderia me explicar melhor esse procedimento que foi feito enquanto você estava na dependência da delegacia federal? Foi só uma foto e uma pessoa dizendo ser médico fez as perguntas se eu tinha tatuagem mancha alguma coisa no corpo ferida O senhor foi submetido ao exame de corpo de delito? Não Pediram para o senhor tirar a roupa verificar se eu tinha alguma mancha alguma ferida alguma machucada? Não, em forte alguma Foi verificado isso por algum médico? Não, em momento algum O senhor foi encaminhado ao IML em algum momento? Não, em momento algum Da delegacia federal o senhor foi direto para onde? Eu fui para o presídio Guaruj E enquanto na delegacia ou em algum momento nessa história toda o senhor recebeu um documento chamado nota de culpa? Não Nem sei o que é isso O senhor não teve acesso a nenhum outro documento sem sei se não dá de visão que a gente verificou agora? Só esses dois papéis E quando o senhor ficou sabendo porque a mídia veiculou isso assim, fartamente Quando o senhor ficou sabendo que o senhor não ficaria preso em campus? Por volta de 5 e meia quase 6 horas começou a dizer que ia ser transferido para o Rio de Janeiro em princípio policial e depois eu fiquei sabendo que eu também seria transferido e fomos transferidos para o Rio de Janeiro E lhe foi oportunizado avisar sua família ou até mesmo sua advogada dessa transferência? Foi um absurdo isso Isso é uma coisa que não pode acontecer no país, Excelência Imagina se fosse alguém da família de vocês passar o que eu passei sem poder avisar a família sem poder avisar um advogado sair daqui para o Rio de Janeiro com essa fome que o Rio de Janeiro tem de criminalidade Isso foi, desculpa a expressão foi um estupro a cidadania O senhor sabe aproximadamente em que horas que o senhor foi informado dessa transferência o horário Era em cima da hora foi em termos de 10 para 6 um horário mais ou menos assim Isso foi transferido nesse horário assim de 18 horas? Foi transferido a transferência dele no final do dia Oi? Foi eu que determinei a transferência dele no final do dia Final do dia Determinação minha O senhor foi intimado pessoalmente por algum oficial de justiça para comparecer neste fórum para alguma audiência referente a esse processo? Não Só essa audiência que acho que segunda-feira retrasada eu fui notificado Qual audiência? Essa de hoje E anteriormente o senhor foi intimado de algum outro ato processual? Não, não Não recebeu nenhum documento de sua casa nem pelo correio informando que tinha audiência para ouvir alguma testemunha aqui nesse fórum? O único documento que eu recebi foi a denúncia eu acho que no dia 29 de novembro lá no Rio de Janeiro no presídio A senhora de advogado constituída, né? Só para ficar claro, né? Apesar de não ter sido intimado A senhora de advogado constituída? Sim, senhor Só para ficar claro Apesar de não ter sido intimado o senhor gostaria de ter sido intimado pessoalmente para comparecer nas audiências da minha participação Se fosse intimado o senhor compareceria? Eu compareceria, claro Por quê? Porque eu teria o portão Eu tenho a vontade do réu Eu tenho a vontade do seu O senhor foi secretário de controle Eu tinha ciência só estar constituída poderia comparecer, né, doutor? Ele tem residência em campos O senhor já respondeu A senhora pediu dispensa das... A senhora pediu dispensa dele nas primeiras audiências como todos os réus foram pedidos ou foi dispensado Não sei Se a senhora pediu ele está preso, né, doutora? Por descumprimento, né? Parece que não não foi O senhor mesmo requeriu se olhar as atas das primeiras audiências O senhor mesmo requeriu dispensa de todo todo o secretário dispensa e foi devido para o juiz O senhor foi secretário durante o período de mandato da Rosinha, certo? Sim O primeiro mandato o senhor foi secretário de controle durante os quatro anos de governo Quatro anos É... Sobre precisar os períodos eu acho que o senhor já mencionou aí, né os períodos que o senhor foi secretário de controle parece que foi secretário de governo No segundo mandato durante quase dois anos Depois secretário de controle também Qual que é o papel da secretaria de controle orçamento e auditoria? Ah, a secretaria ela tem a finalidade de controle do orçamento das despesas da prefeitura de auditoria e também de prestar contas ao tribunal de contas E a tramitação de um processo dentro da secretaria como que era? Era demorada? Era rápida? A análise era muito minuciosa? Dependia muito a mão de obra? Como que isso era? Era normal não tinha prazo determinado como já disse processo é como pessoa filhos ou como pessoa jurídica cada um tem a sua própria personalidade então cada um tinha um andamento de acordo com a sua natureza Quais os processos administrativos que eram encaminhados para a secretaria de controle? Todos Todos os processos os processos sobre um uma licença de um servidor ou não era? Não, não isso aí é de caráter administrativo é direto com outra secretaria Sim e os processos de obra eram encaminhados? Eram O que que era analisado? Existia assim um critério um 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 checklist para analisar esses processos dentro da controladoria? Tinha como eu já falei aqui para a promotoria de sua excelência de que era analisado a questão dos atestos que tinham que ter dos fiscais do serviço prestado a questão da assinatura do secretário encaminhando a solicitação de procedimento de pagamento então era a questão também de as certidões se elas estavam negativadas se havia necessidade de ART em caso de obras de engenharia a teste final em caso de obras que tivessem terminada a obra Então o requisito era objetivo? Totalmente Tinha algum requisito subjetivo para analisar esse processo de pagamento? Não, a secretaria é uma atividade meia é um órgão técnico ela não faz política naquilo que é técnico E aí quando o processo saia da secretaria de controle para qual secretaria ele seguia? Se tivesse exigência voltar para a secretaria onde o processo originou se não houvesse imediatamente caminhado para a secretaria de fazenda para que a secretaria de fazenda previdenciasse o pagamento E então não tinha um tempo médio em que o processo circulava dentro da secretaria? Não, é possível perder o tempo porque o volume era grande e não tinha cada caso é um caso E se algum desses requisitos que o senhor listou e não tivesse preenchido o que aconteceria com o processo? A secretaria de origem para cumprir a exigência A secretaria que abriu o processo O controle tem a finalidade de fazer o papel que o tribunal vai fazer depois Então tudo que a gente puder ser feito de forma correta é melhor para a municipalidade E existe alguma razão pela qual o processo poderia ficar assim mais tempo demorasse mais a sua análise dentro da secretaria? Era queda de braço com a questão de errar principalmente de valor que aí a secretaria de obra tinha que cuidar disso com bastante rigor E como que era o seu trato com o público que procurava a secretaria? Qual era o público que frequentava a secretaria? Ora, eu sempre tratei as pessoas com cortesia e respeito da minha índole minha formação cristã Eu recebia lá eram funcionários da secretaria secretários ex-secretários ex-prefeitos com pendência no tribunal de conta sempre tratando com muito respeito todas as pessoas e recebiam as entidades de classe conveniadas como a APOE a PAP a obra de Salvador do Candado de Cegos irmãos da Solidariedade recebia a imprensa muitas vezes imprensa até que não era de campos e muitas vezes empresários eventualmente também nos procuravam lá E esses empresários quando procuravam o senhor na secretaria eles eram atendidos? Sempre que possível eram atendidos Alguma vez o senhor mandava dizer que não estava? Não, nunca fiz isso Mentira é... Sabe quem é o pai da mentira? E alguma vez? Pera aí, Silêncio Pera aí Eu não posso desvincular a minha formação cristã Isso é que pauta a minha vida Desculpa O pai da mentira é o diabo Eu não pactuo com o diabo Alguma vez Desculpa, mas é a minha formação cristã Não posso ser duas pessoas Eu tenho que ser aquilo que eu sou Era comum ficarem empresários parados na porta da secretaria de controle e o senhor não atendê-los? Não Porque foi uma das reclamações de DECA Por isso que estou perguntando Eu nunca destratei DECA nem ninguém Sempre tratei com todo respeito Muitas vezes... Ele disse que as pessoas ficavam horas esperando o senhor Não, o senhor não atendia essas pessoas Porque olha só Sou um público A secretaria está lá até hoje Se não mudou só tem uma porta de entrada e saída, excelência Não tem negócio de entrar por trás sair escondido entrar escondido Sempre enfrentei o que tivesse que enfrentar de cara erguida porque nunca tive nada a esconder de ninguém Qual que era geralmente a demanda desses empresários quando procuravam... Suplementação de verba E essa suplementação era algo demorado? Olha só O orçamento é um funil Você vai usando ele Quanto mais para o final vai chegando mais difícil fica para você suplementar Então há um comportamento que é móvel é variável mas para o final do ano vai ficando mais difícil Mas a maior crise veio quando houve essa queda bruta do barril de petróleo que afetou os municípios produtores de petróleo como Kissamansa Rondabar Carapedus Macaé e o estado do Rio de Janeiro que está na situação que nós estamos vendo também em função da crise do petróleo O senhor saberia explicar assim, sucintamente um linguajar mais simples para todo mundo entender o que é a suplementação? A suplementação é que você não pode fazer despesa em breve empenho Então você tem que tirar de um lugar que não foi usado ou não vai usar provavelmente para usar onde precisa Porque as receitas elas são destinadas quando é feito o orçamento de um ano para o outro essas receitas são destinadas? São previstas mas como também a Câmara autoriza o poder executivo fazer o remanejamento de verba é tudo legal não tem nada legal nisso Então você pega uma verba que não está sendo usada em uma determinada E utiliza para resolver outra que está sendo utilizada E isso depende de que? Para fazer essa supernovação Na saúde o que tem de bloqueio eu só fui saber isso no final do governo bloqueio judicial chega a faixa de um milhão e meio por mês Isso é um aporte de 18 milhões por ano Eu confesso que toda a minha experiência em administração pública foi descobrir isso na reta final E isso aí bloqueou O que você tem que fazer? Você tem que legalizar aquele bloqueio Então você tem que suplementar aquele bloqueio Porque senão como é que a contabilidade vai fechar? Então na saúde tem mandato judicial para UTI que é caríssimo tem mandato judicial para cirurgias que às vezes são caras Então a saúde ela complica muito a vida de qualquer administração por causa do processo legal que a justiça toma a decisão e que tem que ser cumprida E essa suplementação para ser efetivada ela depende de que? Ela é de remanejamento ser feito um decreto a prefeita assinar o decreto e publicar em diário oficial E isso não é um procedimento rápido? Se faz em 48 horas? Depende do início do ano é mais fácil de fazer mas o problema maior é no segundo semestre quando o funil vai se afunilando aliás o orçamento vai se afunilando Aí o senhor disse que a demanda dos empreiteiros dos empresários geralmente era suplementação de verba certo? Sim Sempre era suplementação de verba? Sim, sempre questão de suplementação de verba Quando esses empresários te procuravam o senhor disse que atendia sempre eles pediam algum favor do tipo adiantar processo agilizar processo que tipo de conversa vocês tinham? Olha às vezes queria jeitinho porque estava faltando a certidão eu não posso fazer vista grossa está faltando a certidão tem que botar a certidão para dentro está faltando a RT não posso fazer tem que botar a RT eu vou resolver o seu problema vai criar um problema para a prefeitura então eu não posso então comigo não tinha jeitinho ou era ou não era E o senhor tinha alguma ingerência ou algum poder de liberar ou reter algum pagamento de algum processo ou diminuição? Nunca tive O senhor não mandava pagar nada? Não ligava para o secretário de fazenda e pedia para pagar? Não pode ser algum Quem era o responsável por efetuar as liberações dos pagamentos de serviços prestados ao município? Era o setor de conferência arremetia um ofício já feito por eles numerado e apenas assinar e mandar para o secretário de fazenda Eu estou falando de liberar pagamentos Isso não era com a secretária de controle essa competência é a secretária de fazenda Alguma vez lhe pediram a prefeita ou algum outro secretário para que o senhor retesse ou agilizasse algum andamento processual enquanto secretário? Nunca Respondeu Havia algum processo cujo andamento era priorizado pelo secretário? Consórcio social saúde e educação Respondeu também Durante o período que o senhor foi secretário de controle o senhor costumava se encontrar com garotinho nas dependências da prefeitura? Eventualmente encontrava E fora das dependências? Como líder político partidário eu fui secretário do partido nós nos encontravamos sim O senhor costumava tratar com ele sobre assuntos referentes à administração da secretaria a qual o senhor dirigia que era a secretaria de controle? Não, porque eu jamais permiti qualquer ingerência no meu trabalho à frente da secretaria a não ser se fosse alguma solicitação da prefeita que eu iria ponderar com ela o sim e o não E de quem que o senhor recebia ordens enquanto secretário? Da prefeita respondeu também O senhor mantinha algum relacionamento político com o garotinho enquanto era secretário? Não sei o que que você chama de... Tinha alguma subordinação? Não, nenhuma Ele tinha alguma ingerência na secretaria de controle ou nas decisões que o senhor tomava em conta secretário? Já respondeu O senhor costumava pedir a ele orientações sobre como agir em alguma situação? Não, já foi expondido anteriormente A prefeita Rosinha alguma vez lhe pediu para acelerar ou retardar o andamento do processo? A prefeita costumava interferir na análise técnica de algum processo que passava pela secretaria? Nunca, nunca a Rosinha fez isso As decisões que o senhor tomava em relação a andamentos processuais eram de cunho político ou eram de cunho técnico? Já foi explicado Vou explicar repetindo a pergunta O volume de trabalho da secretaria como era? Era enorme porque nós recebemos demandas de toda a secretaria Isso tinha um prejuízo por um lado mas tinha um benefício do outro que qualquer administração sabe que alguém tem que dizer não no governo Alguém tem que dizer não E a secretaria de controle não sucediu pode ser qualquer um que estiver lá Ela tem esse papel de estar verificando o andamento da administração e dizer não quando tem que dizer não O contingente de pessoal de servidores que atuam hoje na secretaria atuavam durante aquele período na secretaria de controle era grande O senhor sabe precisar mais ou menos quantos funcionários a secretaria tem? Em torno de 40 de 50 Deixa eu até por excelência Deixa eu explicar uma coisa aqui Nós temos que dar Não vai ser objetivo porque muitas perguntas estão sendo repetitivas Deixa eu só explicar uma coisa aqui porque eu sou como juiz pode a senhora como promotora deparar em outros casos da atual administração ou futuras administrações Há uma carência de um profissional chamado contador Se a UCAM não mantivesse esse curso que ainda a defesa Isso é questão da do processo Não vai ser Desídea da administração não prover essa mão de obra Então essa carência de mão de obra nos traz um prejuízo muito grande não só a campo mas toda a nossa região Não está pior porque o campo está formando contadores em campo O senhor disse que tinha em torno de 40 funcionários O senhor tem ideia de uma média de quantos processos a secretaria recebia diariamente? Mais de 5 mil por ano Não, mas diariamente 5 mil por ano Fazer uma divisão E o senhor considera que esse quantitativo de funcionários é de acordo com a quantidade de processos que tramita na secretaria? Não era mas era mais para trabalhar com pessoas que eram estáveis eu não tinha serviço prestado na secretaria eu trabalhava com funcionários estáveis ou DAS ou estagiários encaminhados pelas universidades principalmente ao CAM Alguma vez o senhor enquanto secretário seja de que secretaria fosse pediu dinheiro a algum empresário fora ou dentro da prefeitura por razões políticas O senhor já respondeu sobre isso Dizendo que não E alguma vez ele te ofereceu a vantagem? Alguma vantagem? Eu nunca pedi Quem me conhece sabe que eu sou e se alguém não oferecesse eu chamaria a guarda e mandaria prender E já pediu em favor de terceiro? Nunca Já respondeu O senhor ouviu sabe de alguma história de 10% que é o preço que dá 10% O orçamento municipal acompanhava as despesas municipais? Acompanhava mas nos dois últimos anos nós tivemos problemas sérios com essa queda de receita brutal que trouxe sequelas para todos os municípios produtores de petróleo e o estado também Isso coincidiu com o período em que o garotinho foi secretário? Coincidiu foi os dois últimos anos A crise começou no segundo semestre já de 2014 Então a prefeitura começou a ter problemas de pagamento por conta da queda dos róticos que o senhor falou ali mesmo que caiu de 100 e alguma coisa para 20 e alguma coisa Hoje está em 80 graças a Deus Então essa queda brusca ocorreu justamente no período em que o garotinho veio a ser secretário em campo Sim Acabou de responder E os problemas de pagamento aconteceram nessa época Nessa época nós tivemos maior dificuldade de suplementações E na falta de orçamento qual era a atitude da secretaria? Prover suplementação para resolver O senhor sabe me dizer qual o percentual de despesa da prefeitura que é pago com os royalties? 70% Nós conseguimos baixar mas quando veio a crise isso estrangulou tanto é que Kisamã se estrangulou São Adabarra todo mundo entrou em crise o estado também Então 70% da despesa do município é pago com royalties? Recurso de royalties e petróleo E essa dificuldade Eu tinha um detalhe que é bom as pessoas saberem isso A principal receita dos royalties é a participação especial Ela só entra quatro vezes no ano Ela entra em fevereiro Ela entra em maio agosto e novembro E muitas vezes o atraso na secretaria de fazenda se dava na espera de chegar a esses recursos Participação especial Como é hoje também Não vai mudar nada E a dificuldade orçamentária se dava em quais secretarias? Era somente referente a obras ou a dificuldade de orçamentar? Todas as secretarias mas a mais difícil é a secretaria de saúde porque é imprevisível a secretaria de saúde Não tem mais perguntas não excelência? A defesa Está ok Pode encerrar No termo